ok galera boa tarde você que está sendo seguidores do youtube e também o nosso amigo está lá no youtube é nos prestigiando é recebendo nossos vídeos com atenção e carinho a questão é essa aqui é o nano box ele chegou aqui em casa em curta fonte e eu constatei que eu tinha o capacitor é 22 uf 400 voto 22 uf 400 voto ele está em curto procurar ela não procurar aqui um jeitinho galera aqui o cano acertar aqui não tá aí ó 22 uf 400 voto né passar aqui aí aí passou aí aí ó não dá pra ver né você já sabe qual é o capacitor de todos os receptores da century e são todos 400 votos não dá pra dar pra ver se ele já dá pra ver se ele já entendeu tá então enxado ó enxado bem enxadão não sei o que aconteceu foi um curto tá dando muito curto na cidade aí tá enxado tá vendo peito ó ó ó entendeu e a referência vou mostrar de novo vocês viram tá vendo aí ó ó 22 por quatro cento entendeu e eu posso isso acoplador aqui ó o acoplador não dá nem pra gente mostrar direito que é uma peça muito pequena muito rara aí ele é um oitocentos e dezoito não dá pra ver bem não galera que é muito tão foi que ficou deformado também mas você sabe o que é acoplador você que entende você sabe nós estamos trabalhando pra tecno que tá começando agora aí ele entrou em curta gente trocamos o acoplador que é isso aqui ó colocamos o novo é oito oitocentos e dezessete também né esse aqui no pezinho dá pra você ver né nós encostado aqui o transformador e esse capacitor de quatrocentos votos que a gente colocou novo aqui ó ainda tá com as pernas grandes aí depois é que eu vou cortar para analisar aqui o problema certo deixar certinho e segundo esse transformador aqui ele que é um curto que deu ele quebrou quatro é pinozinho ou seja quatro fiozinho da do driverzinho quebrou é o fiozinho que vem da do driver de dentro né que faz a função do o amostrador aqui faz a função do amostrador para acender entendeu aí por isso a gente já concluí meu esse trabalho aqui nós estamos amostrando não colocou nada por aqui ó cabo tá beleza e esses diodos aqui no final tão beleza agora esse diodo aqui ele é uma fugazinha a gente começou a analisar ele e deixando concluindo que ele tava um pouco com a fuga mas a gente deixou normal botou tudo certinho e o aparelho tá funcionando agora a gente vai ligar o aparelho pra vocês verem que o aparelho tá funcionando certo daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem na tv ok galera acendeu o aparelho agora vamos ligar acendeu galera ó entendeu como é que é tá bacaninha aí é o primeiro conceito que a gente vem concluindo com ele com esse aparelho aqui ó vamos trocar de canal mastriscar é digitalzinho o deva voltar ó legalzinho tá vendo é bacaninha o nano box todo mundo sabe que é um aparelho bem bacaninha mas muitas pessoas por aí que já quer descartar esse aparelho por conta do digital mas é uma imagem perfeita igualmente dependendo da data da antena parabólica igualmente o digital né da da caia da sky da oi seja lá do que for né mas tá aqui graças a deus e a gente vai tirar ele da tomada entendeu tá legalzinho pronto a galera é o seguinte a gente vai lá pra tv e daqui a pouco a gente dá nossas considerações afinais a vocês tá bom ok galera boa tarde pra vocês vamos continuar o nosso nosso objetivo aqui de que vocês sintam e vejam que esse aparelho já foi filmado no primeiro vídeo e a gente toma aqui pra mostrar ele na tv a imagem dele completa o áudio tudo direitinho pois a gente vamos é mostrar vocês aqui agora o que a gente fez aqui o sucesso da fonte dele do driver e do acoplador como tá no primeiro vídeo pois tá aí o aparelho a gente vão ligar enquanto não tem nenhum erro aí né de som aí vamos lá ligar vamos mostrar ok galera a tv já ligou certo a tv já ligou o receptor também já está jogando imagens com a tv o canal tá limpinho é um aparelho pela primeira vez que a gente consertou ele deu um curto na fonte hoje está aí galera graças a deus está concluído o nosso trabalho não sei a hora que você vai curtir esses vídeos é bem cedo é meio dia ou é a noite eu vou lhe dar os meus agradecimentos por você está curtindo o nosso canal sido eletrônico pode curtir nosso canal que lá tem muita coisa boa você técnico que está começando agora se quiser curtir o nosso canal dá um joinha lá pra gente se inscrever no canal a gente agradece a você e vocês também que é cliente da eletrônica renascer também que é canal do sido eletrônico pode pode curtir à vontade fica à vontade qualquer pergunta pode fazer a gente que a gente também responde viu se a gente estiver preparado mesmo no momento a gente responde eu vou dar muito obrigado uma boa noite pra você uma boa tarde e se inscreva no canal e acenda lá no sininho e dá um joinha lá pra nós e pra que a gente tenha condições de obter mais vídeo pra vocês porque a gente tá parado aí uns seis dias aí porque por conta de um pequeno é imprevisto que deu mas a gente estamos de volta graças a deus agradecendo a vocês do youtube e nossos clientes e nossos seguidores do nosso canal o nosso muito obrigado pra você e até no próximo vídeo e aí